Não é tablet, não é tablet, tablet, um tijolo de maconha, tijolo, cê sabe o que é um tijolo de barro? Pois é, estão fazendo agora tijolo de maconha, fazendo agora não, faz tempo, é porque o povo fica, etiqueta o negócio e bota tablet, tablet, né? Um monte de maconha, Tony Silva tem detalhes, quem espera pra geral é ele, meu amigo Fabrício, o homem que tutuca, o Vitor por baixo, o cutuca o Vitor com os pés, como o Vitor por baixo, vai, coloca no ar. Tony Silva, coloca no ar, Fabrício. A operação foi executada na zona leste de Teresina, com foco no combate ao tráfico de entorpecentes e repressão às organizações criminosas. Durante a ação, quatro pessoas foram presas, sendo três homens e uma mulher e uma grande quantidade de drogas apreendida, além de arma de fogo e munições. Os presos e o material apreendido foram conduzidos à sede do departamento para a tomada de medidas que o caso requer. A segunda grande apreensão em quatro dias, nessas ações coordenadas pelo Draco, na última sexta-feira, conseguimos afetar a prisão de um advogado e apreender aproximadamente 100 quilos de drogas. Mais prisões e mais apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes. Grande parte dessa droga estava enterrada na zona, numa região de mata, na região da Vila Firmino, na zona leste da capital. Nós conseguimos localizá-la graças a um trabalho de monitoramento que vem sendo desenvolvido diariamente aqui pelo Draco, de forma integrada com a nossa diretoria de inteligência. No decorrer da operação, os policiais encontravam-se em uma residência objetivando dar cumprimento a mandados, quando foram surpreendidos por um homem que chegou na casa conduzindo uma quantidade de entorpecentes. Imediatamente, ele foi preso em flagrante juntamente com o casal. Busca e apreensão e prisões na casa de alguns investigados. A princípio, chegamos nessa residência e conseguimos identificar armas, muitas munições, drogas, cadernos aqui, que é justamente utilizado para contabilizar esse tráfico de entorpecentes. E, a princípio, conseguimos efetuar a prisão da companheira, que também é investigada pelo departamento. E parte da equipe ficou aqui na residência e a outra parte foi diligenciar para tentar efetuar outra prisão. E quando nós estávamos aqui na residência, para a nossa surpresa, chega outro investigado com uma sacola na mão. Aqui já está o chamado por questão de segurança. E olha o que aqui tinha na sacola. Mais drogas. Quando nós estávamos aqui, ele chegou na residência e nós efetuamos a prisão, que também é investigado aqui do departamento. Tem três mandatos de prisão em aberto, inclusive por homicídio, foragido do sistema penitenciário. Foi fazer a feira e quando ele chegou aqui, estavam as equipes do Draco para efetuar mais uma prisão importante. Coisas que só acontecem na vida de quem é da segurança pública. Vocês viram aí, gente? Vocês viram aí? Rapaz, como é que aquela... como é que a gente fala assim? Atirei no que vi, matei no que não vi, bebi água do céu e da terra vi um morto carregando dois vivos. Já viu essa... não? Atirou no que viu, no caso aí da polícia, matou o que viu e o que não viu. Aí bebeu água do céu e da terra e vi um morto carregando dois vivos. Como é? Atirou no que viu, matou o que não viu, bebeu água do céu e da terra e vi um morto carregando dois vivos. Gente, olha, aí a Draco, a gente tem que tirar o chapéu, uma operação em cima da outra. Resultado por cima de resultado. O indivíduo aí circulando pela cidade da forma mais tranquila possível. O pessoal pensando que ele estava carregando até a extrume ou então carregando mastruz, o quiabo, o machixe. aí, pessoal pensando isso, mas aí quando ele chegou pra deixar essa quantidade de drogas aí pra naturalmente ser comercializada, o delegado Charles, o delegado Charles entrou com dois pés no meio dos peitos dele. E essa daí é a nossa imagem do dia, viu? Essa daí é a imagem do dia. A ratoeira disparou. E aí, gente, eu fico imaginando quantas ações dessa natureza não estão acontecendo nesse momento aqui na nossa cidade? Pessoas circulando aí com algo que não deixa suspeita nenhuma, mas está a serviço do crime. E aparentemente aí, o indivíduo dessa natureza, ele não é, 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 não transparece suspeita nenhuma, até mesmo porque quem é criminoso não tá escrito na testa, não. E outra sacola preta. E outra sacola preta. Ninguém sabia o que tinha dentro. Ninguém sabia o que tinha dentro. Bateu na porta lá. Mas na hora, mas ele, ele entrou no lugar certo e encontrou a pessoa errada pra ele, né? Bateu quem recebeu foi a polícia. Quem recebeu foi a polícia. Rapaz, ele já foi assim, olha. Quando ele levantou assim, olha pro debaixo do Zóquio, viu que não era o caba, era o delegado. Ele disse, eita, pra fazer remédio. Ele disse, eita, pra fazer remédio. É, 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 é.